Pessoal, iniciando agora um vídeo tutorial, é um review desse roteador aqui da TP-Link modelo AXE C60 do Obant, faz parte do modelo dele AC1350 Ele tem 5 antenas, são 3 antenas para 2,4 GHz e 2 de 5 GHz Ele trabalha nessas duas frequências aí, ou seja, para celular antigo e mais atual agora que é 5 GHz Vou abrir aqui a qualquer caixa Excelente roteador A fonte que acompanha ele é 12V, 1A A frequência que ele trabalha em 5 GHz é 811, aliás, 202.11 AC E 2,4 GHz é 802.11 BMG A potência de transmissão em 2,4 GHz é 20 dBm e 5 GHz é 23 dBm Esse roteador, ele tem servidor DHCP cliente, DHCP cliente, DHCP reserva de endereço Reserva de endereço, tá? É muito útil isso aí Se você quiser investir a sua internet, com reserva de endereço atrelado ao MEC, tá? No controle de acesso, ele tem controle dos pais, controle de gerenciamento local e lista de clientes Acesso por agendamento, regras, gerenciamento, tá? Ele trabalha com o protocolo IPv4 e IPv6, que o IPv6 é mais moderno Ele tem internet para visitante, tá? Tanto em 2,4 GHz, como em 5 GHz Você pode colocar para o visitante aí, duas frequências aí de Wi-Fi, tá? Visitante ou convidado, entendeu? Dá no mesmo Ele é compatível aí com Windows, tá? Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1, Windows 10, Mac, AOS, Linux, tá? Veja que de perto aqui, ó Na 2,4 GHz É até 450 Mbps, tá? E 5 GHz, 867 Mbps Ou seja, você pode colocar muitos entrando de uma vez aí Sua internet aí, Wi-Fi aí, tá? Abrir ele aqui e mostrar com L Marca Tepelin, que é uma marca muito ótima para você Espaço, você configurar, tá? Veja aí Antena fixa, tá? 5 Pode, como eu falei, tá aqui Vem com ele É um ampere, é 12 volts 12 volts de saída e entrada É de 100 a 240 Ou seja, não importa se a energia é de 110, 220 Você pode ligar essa fonte, tranquilo, tá? É de 100 a 240 Vem com ele Aí aqui vem o Anual dele Guia de instalação Rápido, né? Vou esperar aqui um pouco Como é que você deve instalar Instalar os fios aí, tá? Como você entrar na configuração dele Eu vou fazer um tutorial explicando como entra pelo número IP, tá? Cabinho RJ45 Vem com ele E ele aqui Vou mostrar aqui atrás dele Buraco para a ventilação, tá? Você vê todo o equipamento desse esquenta Atrás Atrás Quatro saídas LAN Pra você ligar no computador seu aí Aqui uma entrada de internet Azul, né? Conhecida como UAN Perto da Perto da UAN Entrada de internet Você tem um buraquinho aqui do R7 Se resetar ele Você utiliza um palito de dente Ou um alfinete, tá? Aqui E aqui é o WPS Ou seja Se você deixar ativado o WPS E já vem ativado Você conecta o seu celular por aqui, tá? Você vai no celular Aperta lá O Wi-Fi Vai em WPS Vai aqui Aperta Aqui Liga de liga Fonte de energia aqui Se não acendesse Aperta aqui Liga de liga Aqui no fundo Os detalhes dele aí Como da fonte 12V 1A O modelo dele, tá? E a versão Esse aqui é a versão 2 Como vocês podem ver aqui É a versão 2 E para você entrar na configuração dele Tem escrito aí Que é tp-link-wifi.net Mas eu vou ensinar com o IP, tá? A maioria das vezes Isso não dá certo E tem como configurar ele também Pelo celular, tá? No celular você vai usar o WDS aqui Segurar pelo Wi-Fi Repetindo o modelo aí É AXC60 Roteador Wires Do Wband A ser 1360 Igual você não vendo aí, tá vendo? Veja aí De frente A antena D Você vai deixar desse jeito aqui, ó Deixa afastado da parede, tá? Se você puder colocar Mais alto que você puder É melhor, é, tá? Aqui quando ele está em funcionamento Essas ruas desacendem Aqui é o Wi-Fi Também, né? Não deve ser de cuidado Levinho, tá? Apesar que ele é grande Mas é levinho Ele deve ter mais ou menos 23 centímetros Por 15 Você pode colocar Se você quiser colocar ele na parede Você faz desse jeito Você pega a antena, faz assim Todas as áreas pra lá Assim Você faz um Pega um papel Tira uma amostra aqui Por exemplo Tira uma amostra daqui Desse centro aqui É o centro aqui Marca com o papel por cima Aí, essa marquinha Que você fez no papel Você faz na parede Bota dois Dois pregos Ou O parafuso Com bucha Aí você vai encaixar Ele aqui assim, ó Ele vai ficar encaixado aqui, ó Ele vai ficar encaixado Mais ou menos assim No parafuso, ó Veja aí, ó Tá vendo? Assim, ó Ele vai ficar seguro Aquele vão ali, ó Preguei, né? Do lado do outro, entendeu? Fica preso Vai até em pé Claro, que é assim Na cada posição, assim Tá? Você resolver colocar ele na parede Foi em cima da sua estante Aí, o mesmo, aqui Assim Então, esse foi um review mostrando ele aí O próximo vídeo vai ser como Configurar ele aí, tá? Vou mostrar como configurar ele Pelo computador primeiro, tá? Vai ser pelo IP E parece que o IP dele é 192.168.0.1 Boa marca essa, hein? Independente Até o próximo vídeo aí, tá? Agora eu vou fazer um pequeno teste aí Que seria Aquela pessoa que viu o vídeo inteiro aí Você que viu esse vídeo inteiro aí Faça um comentário aí Que você tá sem antivírus aí No seu computador Ou no seu celular aí Smartphone, né? Aí eu vou te dar uma assinatura do Norto Seguridade Premium Para um ano, tá? Faça um comentário aí Eu vou dar uma pena Uma assinatura nesse vídeo aí O primeiro comentário Que parecia que viu o vídeo tudinho aí Fala Comentário lá Que é essa assinatura Serve para celular Ou computador Mas só Uma assinatura só, tá? Valeu aí por ver É Norto Seguridade Premium Um ano Tchau